Eu sou Rezani, mais um DIY, customizando a Bíblia parte 2, marcador de Bíblia. Vou mostrar para vocês, de macrame, não ficou lindo? Com esse detalhezinho aqui, uma bolinha, esqueci o nome disso aqui agora, sem sangra, e uma folhinha, aquelas que eu já havia falado com vocês no outro vídeo. Essa aqui é a folhinha que eu uso para fazer brinco, para fazer outros acessórios e alguns efeitos. E eu uso ela aqui na beiradinha do meu marcador de páginas. Ficou lindo, ficou? Espero que vocês gostem, então vamos lá aprender a fazer esse marcador de páginas. que serve também para livros. Você pode colocar uma capa para livros também, como eu já falei, caderno de anotações, caderno de receita. Bora lá conferir. Então, nós vamos precisar de uma prancheta para separar, para prender as linhas que já estão aqui. Vou mostrar para vocês como é que eu faço. linhas nas cores desejadas da pulseira e uma tesoura para cortar. Por enquanto é só isso. Eu escolhi para fazer o meu marcador da bíblia, essa pulseira aqui que está na pasta do Bracelet Book. As linhas a gente vê por aqui. Então, como vocês podem ver, tem A e A. Então, são dois fios de cada cor. Vai cortar dois fios de cada cor. Como é que eu meço? Ah, eu vou deixar o link de onde está essa pulseira na descrição. Então, como é que eu vou medir a quantidade de linha? Geralmente, tem algumas páginas que ensinam a fazer essas pulseiras, que elas falam uma quantidade. Mas eu, como eu quero fazer uma pulseira, alguma coisa mais comprida, até para as pulseiras mesmo, eu pego do início da linha e desenrolo e vejo o tamanho do meu braço. Eu seguro de uma mão até a outra e estico quando chegar a linha. Aqui. De uma mão até a outra. E aqui que eu vou cortar. Ficou uma quantidade bem grande de fio encerado para fazer a pulseira. depois de cortar todas as linhas, todas as cores duas vezes, já está aqui cortadinho. A gente vai prender aqui no cantinho da prancheta na ordem que está ali na imagem do manual, da instrução de como fazer essa pulseira. Então, está na ordem. Eu tinha dois amarelos no canto, dois laranjas dentro. Então, o verde, rosa, azul, roxo e o azul escuro. E segue a mesma sequência do lado contrário. A sequência da linha está aqui em cima, a sequência das linhas. A, então a primeira linha que vai vir é o amarelo. B, laranja, C, verde, D, rosa, E, azul claro, F, o roxinho e azul marinho, a letra G. E aqui vai voltando também, do outro lado. A, B, C, D, F, G. Vai colocar tudo nessa sequência. E eu vou ensinar para vocês como é que faz esses pontinhos aqui. O primeiro para dentro. Vou mostrar para vocês agora como faz essa direção. Quando for para a direção de lá e quando for para a direção de cá. Então, o primeiro amarelo é o amarelo para dentro. Então, para dentro eu vou pegar o fio amarelo e dar uma volta. Deixa eu fazer aqui de novo para vocês verem. Bem devagar. Agora, pego o fio amarelo, passo por cima e passo por dentro para o lado de cá. Vou fazer isso novamente. E a linha amarela passou para o lado de cá. Está para o lado de dentro. Agora, ali diz para fazer a mesma coisa com o verde e o rosa. Então, eu vou pegar a linha verde, viro para cá por cima. E passo por dentro e faço de novo o mesmo movimento. Pronto. O verde está para dentro e passou para cá, para o outro lado do rosa. O rosa veio para cá e o verde veio para cá. Agora, o azul claro com o roxo, mesma coisa. E passo o fio por cima, depois por dentro e repito. e repito e o azul veio pra cá nos dois azuis está pedindo a mesma coisa esse azul por cima e por dentro vou repetir pronto, separa esses para cá agora lá no desenho está me pedindo outra coisa está me pedindo pro azul pegar o roxo aqui então eu vou fazer do lado contrário peguei o roxinho que é a próxima linha que está ali vou passar o azul por cima e por dentro por cima do roxo pronto, já está pra cá agora eu vou fazer a mesma coisa o verde com o rosa passou o verde por cima puxa ele por dentro e de novo é a mesma coisa que foi feita do outro lado só que é o contrário e agora o amarelo também vai passar por cima e por dentro pronto a primeira fileira aqui já está toda pronta a primeira linha vou mostrar pra vocês agora ali no desenho então o número 1 aqui eu já fiz passei a amarela por cima da laranja a verde por cima da rosa pro lado de cá azul clara por cima da roxa pra cá e azul por cima da outra azul pra cá e depois fiz o contrário azul pra cá verde por cima da rosa e amarela por cima da laranja agora eu vou fazer o número 2 passar a amarela mais pra cá a laranja o verde azul e depois fazer o contrário de novo com essas aqui e a laranja vai ficar solta aqui dos dois lados depois a gente vai fazer a terceira fileira pronto segunda fileira vamos passar agora pra terceira fileira que eu vou mostrar pra vocês primeiro o ponto ali qual que é que tem um pontinho diferente agora na terceira fileira agora aparece esse aqui que é pra cá e depois vai pra fora eu demorei um pouquinho pra entender como é que faz isso aí mas eu vou mostrar pra vocês agora que não é difícil não esse terceiro pontinho é o seguinte eu vou passar primeiro ele por cima e por dentro do fio como se eu fosse fazer pra passar pra lá né só que ao invés de eu fazer outro aqui pra cá eu vou fazer o seguinte eu vou fazer o lado contrário e a linha continua pra cá fiz um lado pra lá e o outro lado pra lá é isso que aquele desenho ali tá querendo dizer vou fazer de novo agora aqui com o amarelo e o roxinho que é como o pé de desenho eu faço pra cá um lado e o segundo nó é pro outro lado pro amarelo continuar no mesmo lugar o laranja continua tudo lá de fora e o amarelo também o terceiro ponto é a mesma coisa também com o azul vou passar ele pro lado e pro outro agora é um azul com o outro azul já voltou ao normal ali pelo desenho eu vou passar ele pro outro lado e aqui do outro lado tá pedindo pra passar o verde vai pra cá e volta então ele vai passar normal pro lado de cá faço um nó pra cá e um nó pro outro lado assim e o verde continua aqui com o amarelo e o roxo segundo o desenho ali vai ser a mesma coisa também e a mesma coisa com o laranja pra dentro sai daí amarelo e pra fora já começou a ter uma forma tem que deixar bem presinho aqui em cima tá gente pra não soltar então eu fiz a linha 1, 2 e 3 a gente viu como é que passa faz esse ponto pra cá os dois nozinhos como é que faz o tinho pra cá também e como que faz esse que vai pro lado e depois volta pra ficar pro outro agora eu vou fazer a 4, a 5 e a 6 e assim que terminar a gente dá uma paradinha pra mais alguma explicação só Prontinho, agora a pulseira, a sequência do 1 até o 6, essa pulseira, agora a continuação aqui, as cores vão ficar diferentes um pouquinho do desenho lá, vou mostrar, agora que eu terminei a sequência do 1 até o 6, que deve ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, esse pedacinho aqui, mais ou menos que a gente já fez, a gente volta lá no 1 e começa a fazer a sequência tudo de novo, é só ir seguindo a ordem aqui e as cores vão mudar aqui agora, agora não é mais o amarelo que tá aqui no primeiro né, agora é o laranja, parei pra dar uma olhadinha ali, agora é o laranja que vai começar como ar aqui, é só seguir a sequência, mesmo as cores estando diferentes, é só seguir a sequência que vai formar esse desenho aqui, no caso é essa pulseira que eu vou continuando, no final a gente mostra pra vocês como é que ela ficou. Terminado, quase terminado né, o marcador de página. A medida que eu fui fazendo, fiz um pedacinho, eu abro aqui e vou puxando ela aqui pra cima, pra ir fazendo sempre mais aqui em cima, você não vai fazer ela toda sem ir chegando pra cima assim ó, só chegando pra cima mesmo pra continuar fazendo aqui. Quando você for fazer, você vai entender, se você for fazer né. O que que eu vou fazer agora, aqui no finalzinho, pra ficar com a linguinha lá de fora da bíblia, eu vou fazer daqui pra cá agora, fazendo um triângulo invertido. Vou mostrar pra vocês como. Eu vou terminar sempre fazendo assim, por exemplo. faço essa parte aqui, depois deixo, fazendo sempre menos um ponto aqui de fora. Vou fazer pra vocês verem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou cortar aqui. E... Aqui também. Vou deixar esses dois pro... Enfeite que eu vou colocar aqui. Tchau, tchau. Agora eu vou passar por dentro da folha. Tchau, tchau. 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 Um aqui, um no outro fio, um mais embaixo, e eu vou colocar mais um lá embaixo agora. Vou colocar dois no último. Pronto, só passar aqui por dentro. Vamos lá finalizar ele agora. Então, agora, pra finalizar, eu vou queimar as pontinhas dos fios aqui e aqui nessas beiradinhas. Eu recomendo que vocês usem o isqueiro, porque senão gasta muito fósforo. Tem que ter muito cuidado, porque a gente vai estar lidando com fogo, né? E, vamos lá. Comecei bem já, né? Já gastei um. Então, eu vou passar um pouquinho aqui. Se começar a pegar fogo, cuidado com o dedo também, pra não queimar. Só pra eu apertar com o dedo. Agora, a parte mais complicada é que é essa daqui. Muito cuidado pra não queimar o dedo. Criança, não vai fazer sozinho. Pede um adulto pra fazer isso pra você. Vou ficar com muito cuidado. Até chegar... Pá! Bem próximo ali. Aí, o dedo... E aí, o dedo... Eu só passo o dedo assim, pra apertar, pra ficar bem próximo mesmo do... Do fio. Fica bem retinho, bem perfeitinho. Eu vou queimar mais um pouquinho. Trazer aqui mais pra perto da câmera. Pra vocês verem melhor. E aí, o dedo... Esse lado aqui eu vou dar uma paradinha, porque... Vou acabar fazendo besteira se eu continuar com... Aproximei mais a câmera, pra vocês verem melhor como é que eu faço. Vai quieta a câmera. E aí, vocês vão conhecer esse meu novo... Ui! Dispositivo... Pra segurar... O celular... Ou câmera. Se der pra você queimar uma... Um fiozinho de cada vez, é melhor, tá? Tem que ter muito cuidado pra não perder esse trabalho todo. Risco o fósforo. Vira ele de vez pra baixo. Pra ele não apagar fácil. Ó. Ele vai queimando. Queima um pouquinho. Passo o dedo. Pra mesclar... Esse fio um pouco... Com o outro fio que tá aqui. Mas com muito cuidado. Mas com muito cuidado. Pra não queimar demais. E de repente... Esse ponto que te veio aqui... Soltar. Pra colar. O marca página. Na capa... Na capa vamos precisar de tesoura. Né? Pra cortar esse pedacinho aqui. De couro. E... A cola pra couro novamente. O que vamos fazer? Nós vamos abrir aqui. Tirar... A bíblia da capa. A capa. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colar... Aqui. Aqui. Então o que farei? Pegar minha cola. Vou passar... Mede aqui primeiro. Vou colar aqui assim, né? Vou passar... Bastante cola aqui. Primeiro vou colar o fio. Os fiozinhos... Encerados. Sai e cola. Não acaba agora não. Vou colar. Deixa eu ficar aí. Eles já deviam ter feito isso, né? Mas tudo bem. Tá bom também. Tá bom também. Tá bom também. Verde, amarelo... Laranja. Cuidado pra não colar meu dedo. Azul já tá aqui. O rosa. Qual que é primeiro? O rosa ou o azul? Na verdade, agora meio que tanto faz. E eu vou colar aqui. Pra ele virar pra cá. Dentro da bíblia. Pronto. Já colou. Os fios. Vou colocar cola... Agora aqui nas beiradas, bastante. Aqui na outra beirada. Cuidado pra não acabar colando o negócio ali. Fica feio. Não colar aqui no lugar errado. Ok. Bora lá. Vou colar aqui. Ah. Tinha que parar um pouquinho no meu dedo, né? Senão não ia ter a mesma graça. Vou olhar aqui. Passar mais um cadinho. Aqui dentro. Esse fio ficar bem preso aqui. E essa maravilha não sair. Dá pra não colar o dedo, hein? Igual eu fiz. Eu vou apertar. É com outra coisa. Porque senão... Você pode colocar alguma coisa pesando em cima. Pra colar bem. E antes de tudo, que eu já devia ter feito... Cortar essas beiradinhas que sobraram. E pronto. O marcador de página. Tresinho. Na minha bíblia. Lindinho. Pra vocês. Então, meus amigos, espero que vocês tenham gostado desse DIY. Dessa parte 2 DIY, que é um marcador de página. Muito lindo. Esperadinho. E... Aguardo vocês na terça-feira com a terceira e última parte do DIY, que vai ser o Bible Journaling. E um brindezinho extra que eu vou deixar. Não vou dar spoiler, não. Vou deixar pra vocês pensarem o que pode ser. Então, dá um like no vídeo. Se inscreve no canal. Clica no sininho pra você saber sempre que tem vídeo novo. Minhas redes sociais, tanto quanto e-mails pra contato, estão aqui embaixo na descrição. Deixem um comentário em caso de dúvida ou sugestão. Diz aí se você gostou. Dá uma sugestão. De repente, o que eu posso fazer mais. Se dá pra fazer mais alguma coisa aqui na capa da Bíblia, na própria Bíblia mesmo. Né? E... Por hoje é só. Abiantou. Até o próximo vídeo.